cada uma por ter nos trazido ao mundo nós sabemos que foi a escolha de Deus mas também elas aceitaram como a Maria aceitou ser mãe do meu Senhor, do nosso Senhor então vamos celebrar hoje o dia das mães o dia de Nossa Senhora, a grande mãe que é a nossa grande mãe, a primeira mãe nossa a mãe que olha por cada um de nós você meu irmão, que nos acompanha pela internet e comendo conosco, você que é mãe, que está aí muitas bênçãos, muitas graças que vêm do céu sobre você e sobre sua família nós vamos assim celebrar com muita alegria esse dia todas as mães que foram assim pedindo as orações nós vamos colocar em procissão, entrar e dar diretamente para o altar nós vamos hoje ler as intenções dos aniversariantes que tem aqui do dia, pelas intenções das pessoas que estão doentes e as demais pedidos vêm em procissão para o altar nós vamos celebrar o aniversário de Maria de Lourdes Santos Costa nós temos assim uma graça alcançada do Espírito Santo por Maria Auxiliadora Bispo Santo pela recuperação da saúde de Maria de Oliveira Gordilho aniversário de Maria Rita da Silva Maria Amélia Almeida da Silva Amésia Calheira Barbosa Ângela Maria Andrade de Oliveira nós temos aniversário do casamento de Rosana e Luciano Bitecu Gil Dazio e Helena Menezes nós pedimos aqui bênção para a Jônatos, Emmanuel, Kelly e Cristina Ferreira pela saúde dos enfermos visitados pelos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão por Sônia Maria Martins Cabral nós pedimos pela viagem de Isabela Pereira em paz e família aniversário de Francisco de Assis Calvalcante Araújo é um internauta de Recife que pede assim, a família pede oração você que está em Recife, parabéns Lorena Araújo Peixeira a Nossa Senhora da Luz pela recuperação de uma bolsa de Ana Conceição saúde de Júlio César aniversário de Ana Oliveira bênçãos para Helena Novaes de Nara e Mila ação de graça por Antônia Silva Santos bênção para Evandro Rodrigues Tavares filho, Evandro pai bênção de saúde para Creuza Maria Pereira Indira Lama Pereira Santos cura e reibertação para Clóvis Franco Ramos pela recuperação da saúde de Amilcar Batista Figueiredo bênção para Eunice Rocha Figueiredo nós temos nós temos uma pessoa que hoje também faz sétimo dia esse especial que nós vamos colocar essa intenção que são uma pessoa assim que celebra hoje o sétimo dia da pessoa amada, separada que foi a casa do pai nós temos nós temos nós temos Júlia Rodrigues Marans e teregésimo dia de Dora Alice Cruz dos Santos as demais intenções as demais intenções vão entrar em processões para o altar que será lembrado e rezado pelo nosso sacerdote vamos colocar junto essas intenções também as intenções dos momentos da nossa paróquia que vai acontecer vamos pedir a proteção divina para todos eles nós temos o mês de maio, o mês de Maria de segunda a sexta durante esse mês às 16h30 tem louvoros, orações e a coroação de Nossa Senhora que será no dia 31 às 17h30 na noite de oração pelos filhos essa semana dia 21 de maio vai ser às 19h30 no local aqui o local vai ser aqui na igreja juntamente com o texto dos homens onde será a celebração e consagração de todos os filhos à Nossa Senhora o movimento da transfiguração promove em maio o curso de leitura orante da palavra de Deus o que deseja fazer será no dia 25 de sábado às 18h30 às 17h e dia 26 de domingo às 18h30 às 12h no centro comunitário da Pituba o pregador será César Augusto a entrada é franca então todas essas intenções que foram lidas por vocês mães que vieram celebrar esse dia filhos também aos pés de Maria nós vamos colocar essas intenções as intenções que vêm até o altar as intenções do Santo Padre o Papa Francisco rezando Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora das Messeis a nossa Mãe da Luz rogai por nós e vamos assim a um beijo a todos vocês no coração através da nossa Mãe Nenique que é a cantora que hoje apresenta a todos vocês esse beijo no coração Nenique que hoje apresenta a todos vocês vamos iniciar da Câmara Pauta Por entre atabações, Ele virá Não podemos aderir Com flores Por entre atabações, Ele virá Por entre atabações, o Senhor se revelou Que o Senhor se enviou Ao entre atabações, Ele virá Amor é o Senhor, o Senhor se enviou Por entre atabações, Ele virá Amor é o Senhor, o Senhor se enviou Por entre atabações, Ele virá Por entre atabações, o Senhor se enviou Por entre atabações, Ele virá Por entre atabações, Ele virá Amor é o Senhor, o Senhor se enviou Por entre atabações, Ele virá Bom dia Bom dia Bom dia Hoje é dia das mães da ascensão do Senhor Dia mundial das comunicações É um dia muito especial Para nos encontrarmos juntos na casa de Deus E festejar o que o coração nos diz Que é a alegria de existir A alegria de adorar o Senhor Na ascensão, nós nos encontramos Porque Jesus leva consigo a nossa humanidade Para o seio da Santíssima Trindade Vamos cantar, nos abençoar Pedir a bênção de Deus Por meu sinal da cruz Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos a ver Em nome do Pai Em nome do Filho 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 Estamos aqui, Senhor, a Teu disposição Para o mal vai acabecer, quem quis querer adorar Estamos aqui, Senhor, Deus me luta A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus, que nos é o meu amor de Cristo E de perdão hoje deve ser para nós um ato de súplica, de misericórdia Sobretudo aqueles pecados que nós pegamos contra as nossas mães São os filhos que, às vezes, pensando só em si Só na sua felicidade, são egoístas e ferem o coração das suas mães É quando a gente busca outros caminhos que desagradam o coração de Deus E, consequentemente, o coração da nossa mãe As grosserias, as desobediências, a falta de caridade e paciência Senhor, nesse dia pedimos perdão por todos os nossos pecados Pequenos ou grandes contra as nossas mães A Tua misericórdia certamente nos resgata e nos faz ser filhos melhores Filhos muito melhores do que nós já fomos Teus anos dá esta graça Dá-nos o Teu perdão Conheço o coração Palma somente de sangue Que louva o Pai por revelar Seu nome aos pecados E que o junto a Pai Que sabe o que é doar E que eu a vida para nos salvar Jesus, na paz meu Espírito Para nos levar em coração Jesus, na paz meu Espírito Para transformar meus olhos As vezes no meu reino bate um coração de terra Travamos frio sem vida A que me treme na perna Não quer saber de amar Quem sabe o que é doar É o mundo que não sabe o que é doar Jesus, na paz meu Espírito Para nos levar em coração Jesus, na paz meu Espírito Para nos levar em coração Deus, na paz meu Espírito 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 Esse dia vamos cantar Entoado o nosso hino de louvor Entoado o nosso hino de louvor Entoado o nosso hino de louvor Oremos Esse é o momento de colocarmos as nossas preces diante de Deus As preces que foram colocadas nos papéis No início da missa Você que veio Estão entrando Junto com elas Também faça a sua oração pessoal Colocando uma situação Alguém que está Internada Em tratamento As pessoas especiais da sua vida Nossas mães Aquelas que já estão também na casa do Pai Vamos acolher todas as intenções E elevar ao coração de Deus Ó Deus Todo-Poderoso A ascensão do vosso Filho Já é nossa vitória Fazei-nos exultar de alegria E fervorosa ação de graças Pois membros de seu corpo Somos chamados na esperança A participar da sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém As pessoas que estão lá No fundo Se quiserem vir um pouco mais para frente No corredor É bom Para Aliviar um pouco a entrada Chegar para o corredor um pouquinho Dois atos dos apóstolos No meu primeiro livro Ó Teófilo Já tratei de tudo O que Jesus fez e ensinou Desde o começo Até ao dia em que foi levado para o céu Depois de ter dado instruções Pelo Espírito Santo Aos apóstolos que tinha escolhido Foi a eles Que Jesus se mostrou vivo Depois da sua paixão Com numerosas provas Durante quarenta dias Apareceram-lhes falando Do reino de Deus Durante uma refeição Dê-lhes esta ordem Não vos afasteis de Jerusalém Mas Esperai A realização da promessa Do Pai Da qual Vós me ouvisteis falar João batizou com água Vós porém Vós porém Vós porém Sereis batizado Com o Espírito Santo Dentro de poucos Dentro de poucos dias Então Os que estavam reunidos Perguntaram a Jesus Senhor É agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu Não vos cabe saber os tempos E os momentos Que o Pai determinou Com a sua própria autoridade Mas Recebereis o poder do Espírito Santo Que descerá sobre vós Para ser de minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia E na Samaria E até Os confins da terra Depois de dizer isto Jesus foi levado ao céu À vista deles Uma nuvem o encobriu De forma Que seus olhos Não mais podiam vê-lo Os apóstolos Continuavam olhando para o céu Enquanto Jesus subia Apareceram então Dois homens Vestidos de branco Que lhes disseram Homens da Galileia Por que ficais aqui parados Olhando para o céu? Esse Jesus Que foi levado para o céu Virá do mesmo modo Como vistes partir para o céu Palavra do Senhor Graças a Deus Por entreaclanações Vê-se elevar O Senhor O Senhor Sorriu Ao pé da trombeta Por entreaclanações Vê-se elevar O Senhor O Senhor O Senhor Subiu Ao pé da trombeta Por entreaclanações Por entreaclanações Por entreaclanações Desce elevar O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Subiu Ao pé da trombeta Salve-se elevar 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 Sobre todas as nações Está assentado no seu trono Ele é Jesus Por entre as nações Deus se elevou O Senhor subiu Ao pé que dá pra morar Por entre as nações Deus se elevou O Senhor subiu Ao pé que dá pra morar Da carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai a quem pertence a glória Vos dê um espírito de sabedoria Que vos revele E faça verdadeiramente conhecer Que ele abra o vosso coração A sua luz Para que saibais Qual a esperança Que o seu chamamento vos dá Qual a riqueza Da glória Que está na vossa herança Com os santos E que imenso poder Ele exerceu Em favor de nós que cremos De acordo com a sua ação E força onipotente Ele manifestou sua força em Cristo Quando o ressuscitou dos mortos E o fez sentar-se A sua direita nos céus Bem acima De toda a autoridade Poder Potência Soberania Ou qualquer título Que se possa mencionar Não somente neste mundo Mas ainda no mundo futuro Sim Ele pôs tudo Sob os seus pés E fez dele Que está acima de tudo A cabeça da igreja Que é o seu corpo A plenitude daquele Que possui A plenitude universal Palavra do Senhor Graças a Deus Todos de pé Eu parei Para escutar o Senhor Sua voz E o meu coração Eu parei Para escutar o Senhor Sua voz Sua voz E o meu coração Eu parei Para escutar o Senhor Eu parei Sua voz E o meu coração Eu parei Para escutar o Senhor Sua voz Sob a luz E o meu coração Sua Palavra me dançou a cá É a luz que eu quero em mim Eu desligo o que eu amo E dá forças pra mim bem Sua Palavra me dançou a cá É a luz que eu quero em mim Eu desligo o que eu amo E dá forças pra mim bem O Senhor esteja convosco Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Assim está escrito O Cristo sofrerá E ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados A conversão e o perdão dos pecados A todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu Por isso Permanecei na cidade Até que sejais revestidos da força do alto Então Jesus levou-os para fora Até perto de Betânia Ali Ergueu as mãos E abençoou-os Enquanto os abençoava Afastou-se deles E foi levado para o céu Eles o adoraram Em seguida Voltaram para Jerusalém Com grande alegria E estavam sempre no templo Bem dizendo adeus Palavra da salvação Glória ao Senhor Se a palavra me transformar É mesmo para viver Negocido que eu amo Me dá forças para viver A festa de hoje Da ascensão do Senhor Nos dá uma grande resposta Para a nossa fé Da salvação Não sei se vocês já foram questionados Onde vocês trabalham Ou em família mesmo O que você tem a dizer Sobre a salvação no cristianismo São respostas que nós mesmos devemos dar Para a nossa caminhada Como é que se dá a salvação? Geralmente a gente diz Somos salvos porque Cristo morreu na cruz Ele nos salvou É verdade Mas existe um algo Um algo mais Sobre a salvação E a festa da ascensão Nos diz O que é Este algo mais A festa da ascensão Juntamente com a Páscoa E a festa de Pentecoste É a completude De um único mistério Da salvação Da humanidade E da alegria plena Que Deus tem Para cada um de nós Deus Ele quis Se encarnar Deus quis estar Entre nós E ser um de nós Jesus Cristo É Então Deus Que se faz Pessoa Só para vir Só para estar No nosso meio Não Para muito mais Para nos ensinar a viver Para ensinar a sua criatura A ser feliz E para nos salvar Se Deus que criou A humanidade Quis ser um Quis assumir Essa mesma humanidade É porque ele queria Que essa humanidade Pertencesse A sua divindade Se Deus Assume a humanidade Quando ele sobe Para os céus O que é que ele leva Consigo A própria humanidade Porque Se ele Depois que Se tornou Homem Pessoa E toda a humanidade Passa a fazer parte Da sua divindade Quando ele volta Para Deus Ele leva Cada um de nós Porque É por isso que a gente diz Que ele Ressuscita De corpo e alma Ele leva Seu corpo E no seu corpo Ele leva Cada um de nós Isso é a salvação Ou seja Nós temos Um lugar No coração de Deus Por meio de Jesus Cristo E quando lhe perguntarem Sobre a salvação Vocês podem dizer isso E lembrar da ascensão Da subida de Jesus ao céu Que foi um grande momento Foi necessário Jesus se despedir Dos seus discípulos Para ir Para a Santíssima Trindade Porque ali Ele levou consigo Cada um de nós Ontem na missa das crianças Na historinha Que a Regina Falou algo muito importante Hoje Jesus Falou para as crianças Para entender Mas serve para nós também Hoje Jesus Mora nos céus Mas trabalha aqui na terra Como a mãe O pai Que mora Na sua casa Na sua residência Mas tem esse lugar De trabalho Então Jesus trabalha Jesus continua conosco O Espírito Santo Que para sobre cada um de nós A presença de Jesus Constante no nosso meio Nós nos alegramos então Porque sabemos E temos a certeza Que toda a humanidade Foi redimida Por meio de Jesus Cristo E quando ele diz Em São João também Vou voltar para o Pai Vou preparar uma morada Para vós Quando eu tiver preparado Uma morada Voltarei e vos levarei comigo Para que onde eu estiver Estejais também vós E aí Tomé diz ainda Senhor, não sabemos Para onde vais Como podemos saber O caminho Como fazer Aí ele diz Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vai ao Pai Senão por mim Ninguém Nem mesmo aqueles Que não creem Não aceitam Jesus Cristo Porque É toda a humanidade Foi redimida Por meio de Jesus Nosso Senhor E que isso tem a ver Com a nossa existência Tem a ver Porque isso deve trazer alegria Vocês viram que Diz as leituras Que os apóstolos Ficaram cheios de alegria Cheios de entusiasmo É isso que nós devemos fazer Sentir esta alegria Por ser redimidos Por meio de Jesus Cristo Esta grande alegria Cristão não pode ser Triste sempre Ter momentos de tristeza É uma coisa Nenhum cristão Pode parar na tristeza Porque nós nascemos E fomos feitos Para A alegria Para o entusiasmo Não podemos estar Para baixo Joruru O tempo todo Se culpando Se martirizando Nós devemos estar Abrindo espaço Para a alegria Para a felicidade Um dia como este Dia das mães Nada melhor do que Abrir o coração Para a alegria Ver as maravilhas Que é Ter a sua mãe Do seu lado Ter o seu olhar Sua ternura Ter As suas bênçãos Que Deus abençoe os filhos Por meio das mães Por meio dos pais Devemos fazer festas Encontrar Almoçar juntos Perdoar A redenção Que Jesus Cristo Nos proporciona É para que a gente Seja mais simples Cordiais Amáveis Afetuosos Então a ascensão do Senhor Tem muito a ver Com os detalhes Da existência Sejam simples Se abram A alegria Como os apóstolos Quando entenderam Finalmente Ele é o Senhor E faz uma alegria Plena Uma alegria Indizível Que só experimenta Quem aceita Estar perto de Jesus Não se distancie Do Cristo Ele é o único Mediador Entre o céu E a terra Único Pense no olhar Do Cristo Amoroso Pense no seu jeito De falar Pense nas suas palavras No que ele disse Estude Jesus Que seja o seu tema Aí vamos ser muito melhores Uns com os outros Com as nossas mães Com os nossos irmãos Com os nossos vizinhos No trabalho Vamos ser muito melhores Porque nós já fomos tocados Na nossa pecanez Pela grandeza De Jesus Nesta manhã O Senhor Que envia o seu Espírito Santo Possa Limpar o nosso coração De tantas pequenas coisas Que insistem Em querer nos levar Para a tristeza Pura-nos Senhor Renova-nos Senhor Quando o teu olhar Penetra no meu ser Que eu seja capaz De ter entusiasmo São pequenas coisas Que às vezes Me fazem tropeçar São pequenas coisas Que me fazem Ficar parados Como diz Na leitura Ei, vocês estão aí parados Do mesmo jeito Que Cristo subiu Ele vai voltar Não fiquem aí parados E às vezes Você pode estar parado Esperando Não sei o que Não nos movimentar Em Deus Não nos acreditar Não sentir alegria Abençoa Senhor Cada um de nós Abençoa todas as mães Nesse momento Aquelas que têm O coração ferido Por ver um filho Tomando outros caminhos Abençoa estas mães Que choram Na calada da noite Sem ninguém saber Com o coração apertado Que elas sejam olhadas E cuidadas contigo Senhor Porque não tem ninguém Para cuidar destas mães Que sofre no silêncio Nós pedimos Que elas as bênçãos Dos céus Peraí Que sofre no silêncio Que sofre no silêncio Que sofre no silêncio Seja lindo o céu O céu e o céu É o lugar para te olhar o meu O céu e o céu É o lugar para te olhar o meu O céu e o céu é o lugar O céu e o céu e o céu é o céu O céu é o céu nissendo Constantinopolitano creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e todas as coisas visíveis e invisíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho e gente de Deus nascido Pai antes de todos os séculos Deus de Deus, luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado, não criado um substancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado sobre Ponce Pilates padeceu e foi sepulcado ressuscitou o terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus onde está sentada a direita do Pai e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo Senhor que dá vida e procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado e que falou pelos profetas creio na igreja uma, santa, católica e apostólica confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir Amém Invoquemos com alegria Cristo Jesus que subindo ao céu atrai todas as coisas para si e digamos Cristo elevado ao céu atraímos a vós Cristo elevado ao céu olhei com amor para a vossa igreja peregrina neste mundo vos pedimos Cristo elevado ao céu atraímos a vós Cristo elevado ao céu apaguei a nossa maldade e devolvei-nos a dignidade original vos pedimos Cristo elevado ao céu atraímos a vós Cristo elevado ao céu tornai-nos instrumentos de diálogo com outros grupos religiosos vos pedimos Cristo elevado ao céu atraímos a vós Cristo elevado ao céu abençoai nossas queridas mães comunicadoras de vida e amor vos pedimos Cristo elevado ao céu atraímos a vós Cristo elevado ao céu iluminai os comunicadores para que sejam fiéis ao compromisso com a verdade e a ética vos pedimos Cristo elevado ao céu atraímos a vós rezemos por todas as pessoas solidárias que se unem às nossas campanhas do alimento da nossa comunidade para que encontrem em Cristo sempre a prosperidade o amor e a paz rezemos Cristo elevado ao céu atraímos a vós ó Deus que elevastes vosso filho a glória ajudai-nos a nos encontrar um dia com ele face a face e contemplar vossa imensa misericórdia por Cristo nosso Senhor amém amém Toma Jesus a minha vida Toma Jesus a minha vida Quero contigo caminhar Toma Jesus a minha vida Com o amor Eu vou te entregar Toma Jesus o meu coração Toma Jesus o meu coração Só assim eu preciso amar Toma Jesus o meu sentimento Eu vou te dar Toma Jesus o meu coração Vem com o meu coração Com o amor Eu vou te dar Vem com o meu coração Quero a água e o Espírito Vem com o meu coração Vem com o amor Toma Jesus a minha vida Toma Jesus a minha vida Vem com o meu coração 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 Só com o teu amor Quero dar mais do Espírito no céu Amadeus será do Senhor Amadeus, Cristo é do Senhor Amadeus será do Senhor Amadeus será do Senhor Quero dar mais do Espírito no céu Amadeus será do Senhor Amadeus será do Senhor Amadeus será do Senhor Só com o teu desejo de alvar Amadeus será do Senhor 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 Mãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos e sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós nos apresentamos esse sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com ele até a pátria celeste. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Esteja a mim mesmo. Corações ao alto. Nosso coração está aqui. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso dever e a nossa oração. Vamos acompanhar com muita atenção esta oração, este prefácio, tem tudo a ver com aquilo que a gente falou na homilia. A teologia da Igreja nos dá as respostas da nossa fé. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se o mediador entre vós, Deus, nosso Pai, e a humanidade redimida. Por essa razão, transbordamos a alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Sou do Santo, Santo Internet. Sé que você estranha só precisão, Certo, Santo, Santo, Espюсь, volunteers, Certo, Santo, 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 se tornou-se filhos e sensibil. O que eu não vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Eu vou passar, 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 eu vou passar. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao Vosso altar. Nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela Vossa Igreja Santa e Católica, concedendo-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo Vosso servo, Papa Francisco, por nosso Bispo Mourinho, e por todos os que guardam a fé, que receberam dos apóstolos. Conservai Vossa Igreja sempre unida, lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos e filhas, e todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a litigação em vos servir. Eles nos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembra-nos, ó Pai, dos Vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo, em que o Vosso Filho Único elevou a glória da Vossa direita à fragilidade de nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria, o Seu Esposição José, os santos apóstolos e Martes, Pedro e Paulo, André, e todos os Vossos santos, por seus méritos e preces, concedendo-nos sem cessar a Vossa proteção. Veneramos, ó Pai, com bondade, a oferenda dos Vossos servos e toda a Vossa família, dai-nos sempre a Vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os Vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso. Santificar-nos as oferendas, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, ele levou os olhos aos céus, ao Pai, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão, e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, e gloriosa ascensão aos céus, nós, nossos servos, e também o nosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos desse, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebi, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas, de forma especial os falecidos, que nós pedimos no início da celebração, todas as mães que já se encontram na casa de Deus, nos unimos em oração neste momento, que partiram desta vida, marcaram-os com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a paz dos nossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevam, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e da glória, agora e para sempre. Vamos unir em oração para rezar, para estar perto de Deus, para dialogar com Deus com esta oração, pedindo a força, o Espírito Santo, para nos alegrar, nos entusiasmar. Essas palavras são palavras bem escolhidas pelo próprio Cristo, o único mediador, para que nós, ao rezar-la, ficássemos bem perto de Deus Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santo e caro seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, Pai. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa vinda e poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Queridos filhos, queridas mães, irmãos e irmãs, saudáveis uns aos outros, em Cristo Jesus. Amém. e a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 No filme, passei, 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 passe Irmã, Jesus, é nossa união, a verdadeira paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Provai, veide, como o Senhor é bom, feliz de você que encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. A mesa está posta, o banquete está servido. É Jesus Cristo o nosso alimento, o alimento é a nossa vida. Sentados, vamos nos levantar apenas quando os meninos estiverem. Nos seus lugares, nos seus postos, para facilitar. Senhor, estou nesse momento aqui, por tuas chagas, eu pedi por a mim, por a mãe. O Senhor, está bom, a cruzada do mundo. É Jesus Cristo o nosso juventu. O meu passado eu pedi por te fazer três grandes minutos. Eu me pedi por te fazer três grandes níveis. Sem pra cá, a migra vai entregar de mim. E os erros que eu prometi Por aqui, por aqui E o meu passado, o meu sangue derrota Pensamos em teu senha Pensamos em tu senha Pensando e o espírito Pues tu és usted, temi 해주es en paz Deus te abençoe, eu te abençoe de mim De novo Para mim, Senhor Para mim, Senhor E se me derrubar de vida Para o Senhor Senhor Ele me soja De novo Ele Jesus Ele 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 Amém. 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 É impossível te achar e cantar, é impossível te admitir meu ideal. Amém. 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 Liberar-te, liberar-te Mas eu não tenho em ti É impossível não te encontrar É impossível não trazer de ti Me liberar É impossível não trazer de ti Ou atendendo de normal Em são que criam imedias Ou atendendo de certo Ou atendendo de collaborations Você está decorada do meu coração Deus em atalho, meu Deus em rua Você está dentro do meu coração Oh, meu Deus, tão grande, seu amor Se faz bem que não pega se juntar Só por amor O ponte de um sangue do meu coração De pegar o vestígio e as mãos E levar o rio que te acordei E partir do seu sol Oh, meu Deus, tão grande, seu amor O ponte de um sangue do meu coração O ponte de um sangue do meu coração O ponte de um sangue do meu coração Oh, meu Deus, tão grande, seu amor Se faz bem que não pega se juntar Só por amor Oh, meu Deus, tão grande, seu amor O ponte de um sangue do meu coração 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 O ponte de um sangue O ponte de um sangue do meu coração 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 Como será, Senhor, o teu cuidado, então, para conosco? Como será, então, o teu amor para conosco? Que nos desses as mães Para que a gente pudesse compreender um pouco do teu amor para conosco? Se as nossas mães nos amam assim Imagina tu, Senhor, como nos amas Que todas as mães sejam abençoadas Que esta homenagem Possa dizer aquilo que os filhos sempre quiseram dizer Por meio da canção, por meio das imagens Por meio da nossa oração As mães são mais do que especiais São refletos de Deus aqui na terra Que as mães sejam respeitadas Sempre, amadas, sempre Vamos estar amando o próprio Deus E as colocou na terra Agora, quem está perto da sua mãe Não sai do seu lugar Se você estiver do lado dela Dá um abraço nela Fica juntinha Se sua mãe não está aqui Coloca a mão no seu coração Pensa nela nesse momento Então, a imensinão do amor de Deus Ela é tão maravilhosa Que Jesus podia ouvir sozinho Mas Deus quis dar a ele uma mãe E se encarregou disso A Virgem Maria Foi a mãe dele E ele, como rei Poderia Desfrazar a presença dela Mas não Ele quis a presença dela Em todos os momentos Da sua vida No seu primeiro milagre Ela foi sempre assessora E no momento da cruz Ele vira para João E fala Eis aí a tua mãe Então você, mulher Que no plano de Deus Não foi mãe Não se sintam A nossa casada por isso Naquele momento na cruz Deus queria mostrar para a gente Que nós, como mulheres Temos o papel de ser mães Mães de coração Até a mãe que dá o carinho Para a gente Sem mentira A eternidade é uma dor A gente sabe Como a gente fica feliz Com o sorriso Com cada evolução Se sinta feliz nesse dia Você que é mãe Você que é filho Sinta-se agraçado Por esse amor de Deus Você que é mãe de coração E lembre de todas as pessoas Por quem você viu Esse carinho de mãe A gente vai cantar Essa musiquinha Que é uma música Da infância De algumas pessoas Que foi uma homenagem Da escola de meu filho Que depois Falando para essa ação Na letra Só eu senti O poder Que essa música Cabe Da realidade Que ela demonstra Do exercício Da nossa função de mãe Que ele vai me ajudar Hoje é um dia Especial Pra você E não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez O que eu aprendi O que passou por mim Ninguém vai abraçar E não dá pra me levar Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. 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 essa vigília. A festa de Pentecostes, então, no dia 19, na todas as missas, celebraremos o dia de Pentecostes. Atenção, jovens de 18 a 30 anos, 18 e 30 anos, jovens com essa idade, dia 28, 29 e 30 de junho, teremos encontro do Escalada Master para vocês, tá? A inscrição é dia 26 de maio, a 19 e 30, na missa do OPA. Trazer RG e a taxa de inscrição 50 reais, tá? Acontece nos dias 2 e 3 de junho, o quarto encontro com o bom pastor, para casais em segunda união estável. Inscrições na Secretaria das Paróquias do Santíssimo Sacramento e de Santana, tá? Paróquias Santíssimo Sacramento e de Santana, encontro para casais em segunda união, tá? E agradeço a todos vocês que trouxeram os alimentos, que maravilha! a gente levou o imã, levou ali o recadinho na geladeira e muitos alimentos. Só a missa da manhã e essa, já temos muita coisa mesmo. Vamos receber a bênção final, pedindo todas as graças dos céus para todas as mães, para vocês que vieram, as crianças grandes e pequenas, tá? Eu vou ficar aqui abençoando as mães depois da bênção, tá? Ficar aqui e que esta bênção possa chegar nos nossos corações. Nós conseguimos umas imagens de madeira, coisas lindas, de madeira pura, são imagens, ótimos presentes, uma indicação de presente, né? Para sua mãe, aqui é madeira, eu trouxe de uma empresa do Rio Grande do Sul, eles fazem essas imagens de madeira muito lindas, muito especiais. Além de livros e CDs que a gente colocou também lá atrás. Acolha a bênção de Deus, no seu coração, para te guiar e te iluminar, te proteger e te guardar de tudo aquilo que não pertence a Deus. É a proteção do alto que a gente pede nesse momento. Com esta bênção, se sinta fortalecido, se sinta protegido, amado por Deus. Que esta bênção toque o seu coração, trazendo as coisas boas dos céus para cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha paciência no estacionamento, a hora de sair, não briguem, vão devagarzinho, tá bom? Vamos em paz e que o Senhor e Nossa Senhora sempre nos acompanhe. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.